Música Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mais um episódio aí da série do cultivo de orquídeas para iniciantes Quem está assistindo aí, acompanhando a série, vai lembrar que semana passada Eu falei tudo sobre os replantes, na teoria no caso E hoje eu vou mostrar para vocês na prática como fazer um replante Eu mostrei também essa catleia, que ela estava precisando de replante Vocês podem ver aí, e eu vou estar replantando exatamente ela aqui para vocês hoje Então eu vou ensinar passo a passo Igual eu falei, é mais para quem está começando mesmo, porque vai ser bem devagar Eu vou falar tudo desde o início aí, né Então, espero muito que vocês gostem, tá Mas antes de iniciar o vídeo, já vai aí curtindo Compartilhando com seus amigos e amigas que estão iniciando aí no cultivo das orquídeas, tá bom E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito Ativa o sininho de notificação E vamos para o vídeo Então pessoal, para começar o vídeo aí Eu comprei uma orquídea, né Vamos supor, comprei uma orquídea Ela chegou, o que eu vou fazer para mim ver se eu tenho que replantar ela Igual eu sempre falo, quando vocês compram Sempre tem que replantar, só que vocês tem que ver se ela está brotando, emitindo raízes Para vocês não terem aí nenhum problema, né Então, comprei, ela chegou aqui em casa Eu vou observar como que está a situação Primeiro, ela está plantada aqui na casca de pinos Vocês podem ver aí, ó Está bem velha essa casca de pinos Vocês podem observar que está bem velho, né Tudo bem, eu preciso trocar o substrato Mas eu já posso trocar ela de vaso agora Eu já posso mudar ela agora Ou eu vou ter algum problema se eu mudar agora Deixa eu observar Aqui está saindo duas raizinhas novas Já é um indício que se eu replantar ela Ela já está emitindo novas raízes E assim ela não vai sofrer muito Aí eu vou observar aqui nos bulbos da frente, ó Esse aqui é um bulbo mais novo E esse outro daqui Está vendo? Esse aqui eu vou olhar Não tem nenhum brotinho novo saindo Mas aí eu já olho nesse Está, uma geminha já está se desenvolvendo aqui Está vendo? Que já está formando brotinho Então, o que acontece? Ela está emitindo um brotinho Está começando a sair um brotinho E tem duas raizinhas novas saindo aqui Isso quer dizer o quê? Que ela está na hora de se replantar Porque se eu mexer nela agora Mesmo se ela não estivesse saindo brotinho novo Como ela já está aqui emitindo raizinha nova Quer dizer que ela já está voltando aí para a fase de desenvolvimento dela Porque ela tem o período de floração Logo após que acaba a floração dela Ela meio que para um pouquinho o desenvolvimento Então ela fica mais lenta nesse tempo, né? E depois ela volta a crescer novamente Que é aí que vai surgir brotos e novas raízes Então ela terminou a floração esses dias Agora ela já está começando a emitir raizinhas novas Então já está na hora Se eu replantar ela não vai sentir muito Sempre que vocês forem replantar uma orquídea Tem que olhar esses pontos Porque muitas pessoas replantam Falar que o substrato não deu certo Porque a planta está morrendo Está murchando cada dia que passa É porque não observou esses pontos Então vamos lá de novo Está emitindo raizinha nova Está emitindo brotinho novo O substrato está velho Ou ela está saindo para fora do vas Que nesse caso aqui é tudo junto Eu vou estar replantando ela, né? Então primeiro Eu vou tirar aqui Todo esse araminho que está aqui, né? Geralmente elas vêm todas amarradas, né? Por araminhos Com aquelas hastizinhas de bambu Para poder segurar a flor, né? E a flor ficar em uma posição mais legal O que eu vou fazer agora? É bem importante, gente Quando vocês estiverem tirando ela de um vaso Para passar para o outro Que esteja bem molhado o substrato Nesse caso aqui está chovendo muito aqui em casa Então eu já não vou precisar molhar Vocês podem ver que está bem molhado Por que disso? As raízes vão ficar mais flexíveis Quando elas estão molhadas Se elas estão secas Elas ficam mais duras E qualquer coisinha vai quebrar Desse jeito aqui Eu vou preservar mais as raízes, tá bom? Quando ela está molhada Então se você está replantando Está seco o substrato Mole aí Que é bem legal Vai ser bem melhor E mais fácil Até para ela se soltar Do vasinho, né? Então, ó Vou espremer aqui Porque é um vasinho de plástico, né? Mas antes de eu tirar Onde eu vou plantar ela será? Eu tenho que ver um vaso Para mim colocar Então Eu já vou dar uma olhadinha aqui Eu vou plantar ela nesse vasinho Ah, mas o vaso é a mesma coisa Do que ela está Sim É o mesmo tamanho de vaso Por que eu vou colocar ela aqui? Vocês podem perceber Que ela foi plantada no meio Sempre que a gente planta uma orquídea Tem que ser a traseirinha na beiradinha Então a parte antiga da planta Tem que estar encostada no vaso Para ela poder crescer Se eu pegar ela Pegar essa traseirinha dela E encostar aqui Ela vai ficar com todo esse espaço aqui Praticamente Para crescer para frente Então O vaso está ótimo, tá? Não é um vaso que está pequeno demais para ela O problema foi que quando plantaram ela Aqui não souberam posicionar a planta No local certo Então Eu só vou reposicionar ela E trocar o substrato, tá? É bem importante Muitas pessoas falam Ah, mas ela está grandona Eu vou colocar em um vaso grande Porque ela vai crescer Não, gente Uma coisa mais importante aí No replante Depois do broto E a emissão de novas raízes É o vaso Se você pega essa planta Coloca em um vaso grande demais Primeiro que um vaso Quando ele é muito grande Ele não mantém muita umidade Entendeu? Porque vai ser substrato para toda a parte E aquilo ali A umidade vai embora bem rápido O vaso menor Ele vai segurar um pouco mais de umidade Vai dar um ambiente bom Para a planta desenvolver as raízes E ela primeiro vai fixar as raízes Para depois ela se desenvolver Então se você planta em um vaso grande Pode ser que demore muito O desenvolvimento dela Ela vai demorar bastante Para você ver uma diferença aí significativa Então sempre o vaso Você tem que olhar Pelo tamanho que vai ficar Para a frente dela Porque ela sempre vai crescer Para a frente No caso de hoje A gente está replantando Uma orquídea simpodial O que quer dizer simpodial? A primeira aula aqui da série Simpodial quer dizer Que ela cresce para a frente Ela cresce na horizontal Entendeu? Um bulbo após o outro Então ela vai andar no vaso Por isso que a gente tem que encostar aqui Plantios de orquídeas monopodiais Que crescem na vertical Eu vou falar na semana que vem Vou fazer um replantio aqui Mostrar certinho para vocês Então ela vai Igual eu falei Eu vou reposicionar ela Vai estar ótima Ela vai ter mais espaço Para crescer para frente De quanto em quanto tempo Eu faço replante? É bom você estar trocando o substrato De dois em dois anos Três em três anos Para não ter problema Com substrato velho Para não ter problema Com substrato ácido Tá bom? Então sempre eu indico aí Esse período de tempo Quando vocês replantarem Sempre coloque uma plaquinha Colocando a data certinho Que vocês replantaram Para ficar mais fácil Para vocês terem o controle aí Disso, tá? Então já escolhi o vaso Vai ser esse É igual eu falei Vai ficar bom para ela, né? E aí o substrato Está o carvão puro Bem importante O substrato já está organizado aqui Ó, o carvão puro Já lavado Só com água, tá? Não passa produto químico Porque se você passa produto químico demais Água sanitária Essas coisas Pode atrapalhar no enraizamento Então, ó Passei só água no carvão Já está organizadinho aqui Para eu poder replantar E vamos lá Primeiro eu vou segurar a planta Geralmente, gente Quando você vai puxar a planta do vaso Segura nos bulbos mais velhos Que eles são mais resistentes Nesse caso aqui Como os novos já estão mais fortes Não tem problema Mas se você pega uma planta Que o brotinho está bem novinho Bem frágil Vocês podem quebrar o broto Com isso, tá? Então, ó Vou segurar aqui Vou Ir tirando de um lado para o outro Ó Tirei aqui Vocês podem ver que tem várias raízes podres É... Tem algumas raízes meio sujas Está vendo? E aí a pessoa vai falar Agora eu vou tirar esse substrato E vou lavar Não, gente Nunca lava as raízes da planta Por quê? Eu já expliquei em uma live Mas eu vou explicar de novo Para ela poder desenvolver e crescer Igual eu falei lá em um vídeo de fungos Ela tem que estar associada a um fungo Para ela poder se desenvolver bem Entendeu? Então ela tem uma colônia de fungos Presentes nas raízes dela E isso sempre vai ter Se não tiver essa colônia de fungos Ela não vai se desenvolver bem Então, quando você lava Você diminui Você meio que dizima essa colônia de funguinhos Que ela necessita para se desenvolver Que quem não conhece aí é o fungo Micorriza Que também é um fungo Que para você fazer uma germinação A plantinha precisa A sementinha na verdade Precisa se associar a esse fungo Para se desenvolver Ele meio que vai alimentar ela Quando ela é pequenininha E quando ela está adulta Ele ajuda aí no desenvolvimento dela Igual eu sempre falo A gente sempre tem a parte boa E a parte má No caso da parte boa dos fungos São esses fungos Que ficam presentes aqui A parte má São os fungos que causam doenças Então nesse caso aqui Você não lava as raízes Você só vai lavar raízes Se por acaso É uma catleia Que é epífita Quer dizer Ela se desenvolve Em troncos De árvores Em cascas de madeira E ela está plantada na terra E você tem que lavar Por conta da terra Que vai ficar ali nas raízes E isso pode causar uma doença Mas caso contrário Não Mesmo que o substrato Esteja velho Não faça isso Tá bom? É sempre bom também Antes do replante A gente observar De que Qual que é o Vamos dizer assim O estado da planta Tipo Qual que é o ambiente Que ela se adapta Se ela é epífita Ou terrestre Nesse caso aqui É uma planta epífita Tá bom? Vocês já devem estar sabendo Tudo aí O que é epífita E terrestre Eu estou usando esses termos Porque eu já expliquei tudinho Nas aulas anteriores Quem ainda não viu Vai aí no canal Na parte de playlists Que lá Tá a playlist Do curso de cultivo Pra iniciantes Tá bom? Vocês vão saber Tudo isso Que eu estou falando aqui Vai ficar bem fácil Pra quem não viu Tá? Espero terminar esse vídeo Aí vocês veem lá Tá tudo em ordem Bonitinho Certinho Pra vocês acompanharem Eu falo tudo passo a passo O vídeo de hoje Vai ficar um pouco grande Eu sei Mas é porque eu tenho Que falar com detalhes Porque replante É uma coisa Que muitas pessoas Têm dúvida Algumas pessoas falam Eu replantei A planta morreu O problema de planta morrer Depois de um replante É esse Se ela não estiver brotando E não estiver emitindo Novas raízes O principal ponto Igual eu falei Antes de um replante É observar isso Tá bom? Observou isso Tá saindo raizinha nova? Tá ótimo Então Aí aqui eu tenho Essas raízes velhas Aqui Essas raízes antigas Tá vendo? Eu vou cortar elas? Não Não tem necessidade De eu cortar essas raízes Tá? Mesmo que elas Estejam meio podres É lógico Que se tiver raiz demais Você pode fazer uma limpeza Tipo assim Você pega Puxa aqui As raizinhas que estão podres Tá vendo? Mas raízes verdes Vocês nunca cortam Tá? E por acaso Você está replantando Orquídea Ela está cheia de raízes secas Eu vou cortar tudo aqui No talinho Não Vocês deixam que ela vai ajudar Na umidade também Tá? Então a gente puxa aqui um pouquinho Eu vou fazer isso Porque tem bastante raiz aqui Mas não em excesso Não precisa de ficar puxando E arrancando tudo não Aqui vinha A gente dá uma puxadinha aqui Aqui vinha e veio Aqui não vinha Mas enrola aqui E coloca Está mexendo nos vasos aqui De cima Está caindo água Porque estava chovendo Agora mesmo Aí abre sol O tempo ultimamente Andou a tristeza Então Está tudo organizado Essas raízes aqui Estão Meio que verdinhas Aí eu vou posicionar Ela no vaso Deixa eu pegar aqui E organizar Certinho Deixa eu virar Aqui a câmera Eu vou virar a câmera Para ficar mais fácil Vocês verem tudo Tá? Espera aí Então pessoal Ficou melhor Para vocês verem Primeiro Antes de colocar A planta aqui Eu tinha esquecido Eu vou colocar o araminho Para firmar ela O principal em um replante É você deixar a planta Bem firme E fixada no vaso Então Eu pego um arame Dobro ele dessa forma Faço como se fosse um U Com uma perninha mais alta A outra Eu faço um ganchinho Para esse ganchinho Encaixar aqui Na beiradinha Entendeu? Então Encaixei Esse beiradinho aqui Encaixei o ganchinho Ficou bem firme O araminho Mas mesmo assim Eu vou apertar aqui Com o alicate Apertar bastante aqui Para ficar bem firme Deixa eu apertar aqui Direito Tá bom Ficou bom Então vamos lá Aí eu vou pegar a planta E vou posicionar Vocês lembram que ela estava Bem aqui na pontinha Então Eu vou pegar essa parte Que é a antiga Toda vez que vocês forem replantar Depois desses passos todos Vocês vão observar Qual que é a parte Traseira da planta Qual que é a parte Da frente Qual que é a frente dela A traseira É a mais antiga Do bulbo mais velho A frente É o bulbo mais novo Vocês podem ver Que é a diferença Do bulbo mais velho Para o mais novo E o mais novo É onde saiu o brotinho Então eu vou olhar Aqui onde está saindo O brotinho Que a geminha está se desenvolvendo É esse bulbozinho aqui Então essa é a frente A traseira Você sempre vai encostar No cantinho do vaso Então eu vou Acomodar as raízes Ali dentro A pessoa vai falar Ai Mas está muito apertado Não Não está muito apertado Tá Essas raízes Aqui Geralmente Elas vão secar Após o replante E só as novas Que vão se desenvolver Então ó Encostei aqui no cantinho Olha como que ficou De espaço Para a planta Se desenvolver Para frente Tá vendo Então por isso Que é muito importante Ela vai começar A emitir brotos Aqui E nessa lateral Aqui Que é onde está saindo A brotação nova E vai vir aqui Para frente Dá para ela produzir Mais uns dois bulbos Aí né Um ano e meio Dois anos Dá para ela ainda Ficar nesse vaso Se ela tivesse sido Plantada corretamente Encostadinha no canto Não teria necessidade Desse replante No caso Teria por conta Do substrato velho Só por isso Mas por conta de Ela chegar no limite Do vaso Não Entendeu Ela conseguiria Ficar aí Mais um tempinho Então eu vou pegar aqui Um araminho Para poder amarrar Ela aqui E já volto Pera aí Então ó Peguei o araminho Eu vou pegar aqui Sempre que vocês Forem amarrar Uma planta Um bulbo Da planta Vocês vão amarrar Nessa partezinha aqui Entre o bulbo E a folha Vocês nunca Enforcam o bulbo Aqui no meio Nem a folha Sempre é nessa Beiradinha aqui No meio Tá vendo E não precisa Não tem necessidade De apertar Com força demais Para machucar A planta Não Amarrou ali Do jeito que está Deu uma fixação Já para a planta Já está ótimo Né Aí a gente corta Aqui Deixa eu tirar o pedacinho Que caiu ali dentro E a planta Já está Meio que fixada Aqui no vaso Agora Eu vou só Segurar ela assim E vou encaixar Os pedaços De carvão Tá vendo Então como é uma planta Que não gosta De umidade Demais Eu vou colocar Pedaços maiores De carvão Desse jeito E vou estar Encaixando Aqui Aí muitas pessoas Vão falar Ah mas você está Apertando Gente Ela precisa De ficar Firme no vaso Não adianta Vocês colocarem Ela aqui Com medo De apertar Em um substrato Que fica Muito fofinho Vamos dizer assim E a planta Não vai se desenvolver Bem porque Ela não vai Ficar fixada Se ela não Ficar firme No vaso Ela não Se desenvolve Entendeu Ela precisa De ficar firme E bem fixada Para ela poder Emitir aí Brotos e raízes Novas E se desenvolver Ela precisa Se sentir Estável No vaso Para poder Se desenvolver Bem Tá bom Então Eu vou colocando Deixando bem Firme ela Cuidado Com o brotinho Novo Vocês estão Vendo ele Ali As raizinhas Novas Estão Preservadas Aqui Vou colocar Só Um pedacinho Aqui Mas não Vou Encostar Ali Nelas Depois Que encaixou O carvão O que Eu vou Fazer Eu vou Chacoalhar O vaso Ali no Meio Mexeu As raízes Não Está mexendo Só as folhas Então Está perfeito O replante Já está Feito Então Pessoal Terminei O replante Vocês podem Ver A planta Ficou bem Firmezinha No vaso Né Esses Bubuzinhos Aqui Ficou um Pouquinho Perto Só que Geralmente Ele vai Brotar Aqui Na Frente Vocês Podem Ver Que A geminha De brotação Que está se desenvolvendo É mais aqui na frente Essa outra Também É aqui Então Ele vai emitir um bulbo Aqui para frente E outro E aí Ela vai chegar Na beiradinha do vaso Mas eu replantei Mas eu replantei Ela mais Por conta Do substrato Que não É O que Eu estou Acostumado Aqui Eu vou Pegar o celular E vou Filmar Para vocês Uma outra Minha Que está Bem maior E está No vaso Do mesmo Tamanho Então Sempre Nunca coloquem Vaso Grande demais Porque vai Atrapalhar O desenvolvimento A planta Vai Ficar Mais lenta No crescimento Dela Se por acaso Eu quisesse Colocar Em um vaso Um pouquinho Maior Eu poderia Sim Eu poderia Mas só um Pouquinho Maior Não Grande Demais Porque se você Igual eu falei Se exagerar No tamanho Ela não Vai Se desenvolver Bem Nesse caso Aqui Ela foi plantada Nesse vaso Era o mesmo Que ela estava Ficou Uma parte Bem grande Para ela se desenvolver Aqui na frente Esse vaso Ele ficou Um pouco Grande Mas não Demais Então ela vai Se desenvolver Bem Então sempre Vocês tem que ver O tamanho Do vaso Inclusive tem um Vídeo aqui Onde eu mostro Isso Que eu falei Sobre tamanhos De vasos Mas aqui Eu sempre gosto De manter elas Em vasos Um pouquinho Menor Porque ela Se desenvolve Melhor E aqui No caso De raízes Ficar muito Abafadas Não acontece Porque elas Emitem raízes Para fora Eu vou mostrar Isso para vocês Aqui Que está acontecendo Nas outras Catleias Espera aí Que eu vou Pegar a câmera Então gente Para vocês terem Uma ideia Olha o tamanho Dessa planta Aqui Essa aqui É a BLC Greenwich Está enorme Está em um vaso Daquele tamanho As raízes Saem para fora Esse bulbo Aqui do canto Deixa eu mostrar Esse bulbo Aqui já está chegando Na beiradinha Mas dá para ela Ficar aí mais um ano Não tem problema Se o próximo bulbo Saia um pouquinho Para fora Desde que o substrato Esteja bem Não tem problema Nenhum Esse outro broto Aqui Ainda tem espaço Ainda tem espaço Para crescer E emitir um outro Olha aquela de lá Olha para vocês Verem as raízes Que saíram para fora Para não ficarem Muito apertadas Então sempre sigam Essa dica aí Nunca usem vasos Exagerados demais Porque isso Não vai trazer Um bom desenvolvimento Para a planta Não O replante De hoje Era esse Então é isso Pessoal O vídeo de hoje Era esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado Espero que vocês Tenham entendido Certinho Tudo que eu quis dizer Aqui no vídeo Quem gostou Curta Compartilhe Igual eu falei No início Já vai se inscrevendo No canal E ativando O sininho de notificação Se restou alguma dúvida Pode deixar aqui Nos comentários Que eu vou estar Respondendo todos vocês Tá bom Um grande beijo Um grande abraço E aguardo vocês Amanhã Aqui no canal Em mais um vídeo Tchau tchau gente Tchau